Olá pessoal, como é que estamos? Vamos aqui continuar o nosso Perek Yudzayim Mishnah Dalet. Vamos lá, vamos falar sobre utensílios. Que tipo de utensílios a gente pode carregar ou não no Shabbat? Então fala Mishnah. Todos os utensílios, mesmo aqueles cujo a ação principal dele é proibida, podem ser movidas no Shabbat para usar de uma forma permitida. Então, por exemplo, o martelo. Martelo, em geral, é usado para bater pregos e não pode isso no Shabbat. Porém, se eu pegar esse martelo e usar ele para quebrar nozes, então, de acordo com o Rabi Yossi, eu posso movimentar esse martelo. No conceito de Shabbat, seria um Klichemelartó Leisur, mas que eu vou usar ele para uma coisa permitida. Tem uma exceção. Hutz Minamassar Agadol Veatet Shilmach Lershah, exceto uma serra grande, que era usada para cortar toras de madeira, e uma inchada. Esse é um utensílio que não pode ser movido de jeito nenhum, mesmo que se eu for usar ele para algo permitido, porque o dono, ele é muito meticuloso, ele se cuida muito para não estragar esse serrote, não sair o fio dele para não parar de cortar direito. Rabi Yossi, ele proíbe. Agora, olha que interessante. Klichemelartó Leisur, um utensílio cuja sua atividade é proibida. Se eu usar ele, Letzor Ergufó ou Mecomó, mas eu preciso agora do lugar onde está esse utensílio. Por exemplo, eu preciso tirar ele da cadeira que eu quero sentar. Ou Mehamat Letzel, eu quero agora tirar ele do sol. Então, depende do motivo que você quer movimentar esse objeto. Todos os utensílios cuja função principal é permitida, podem ser movidos tanto por um propósito, ou mesmo sem propósito. Assim fala a Mishnah. Essa próxima opinião é um pouco mais rigorosa. Fala a Rabi Nehemiah, Rabi Nehemiah Omer, não, só pode movimentar esses objetos no Shabbat se for por uma necessidade, por um propósito. Por exemplo, uma faca, ela só pode ser movimentada se for para cortar, se você vai usá-la para cortar, tá bom? Então, nós temos essa divisão de utensílios, um utensílio que eu uso para fazer coisas proibidas, como se fosse um martelo. Ele agora está em cima da minha cadeira. Preciso usar esse lugar. Então, nesse caso, eu posso tirar o martelo, mas de acordo com o último Tana, que é a Rabi Nehemiah, ele é muito rigoroso e ele proíbe mesmo assim. Até mais! Legenda Adriana Zanotto